Voltando com o nosso espaço feminino, então vamos lá pra cozinha, porque hoje com a gente aqui no nosso espaço, Sandra Nascimento, culinarista. Preparadíssima então para o nosso frango. Isso. Com molho de gocumelos e requeijão. Isso. Então vai. Ô Márcia, eu já temperei o frango com sal, a pimenta e o limão. Sal, pimenta e limão. Limão. Do jeito que eu gosto de fazer. Isso, eu vou colocar o óleo aqui pra ir aquecendo. Aí vamos esquentar um pouquinho mais? Só pra pegar aí, já já a gente... E vai, você vai... Aí vou grelhar o frango. Aí pro molho eu vou usar a manteiga, né, com a cebola, champignon e o vinho branco. Tá. Eu vou deixar apurar um pouquinho. Depois eu coloco o creme de leite, o requeijão, a mostarda e o ketchup. Muito bem. Então vamos lá? Vamos. Ali tem aquele teu... Tem o gafinho aqui. O peitinho de frango. Aqui tá bem grelhadinho, tá, Márcia? Tá bom. Enquanto nossa culinarista Sandra Nascimento, o contato dela tá aí no vídeo pra você poder dar uma olhadinha. É, Márcio, a gente tá aqui vendo comida, né, e muitas vezes a gente quer compartilhar a nossa comida com o cachorro. Comida de gente pode ser também comida pra cachorro? Existem duas respostas. Ah. Sim e não. Hum. Sim. Se você é uma pessoa com bom senso, faz uma alimentação balanceada, vai fazer um arroz integral, legumes e verduras picadinhos, cozidinhos, misturado com miúdos de frango, ou seja, balancear proteínas, vitaminas, fibra, vai ficar tudo bem. Mas as pessoas não sabem fazer isso. Então o mais indicado é que o animal coma uma ração balanceada. Hoje em dia você tem várias rações, inclusive, diferenciadas até por raça e por tipo de atividade física. Até por idade, né, também. Por tudo. Então o ideal é que, na verdade, o animal, o paladar dele não é igual ao nosso, tá? Por mais cheirosa que a comida esteja, ele sente o cheiro, mas na hora do paladar não é igual. Então pra ele não faz diferença de comer esse prato delicioso, esse franguinho que ela tá fazendo aí, que eu tô sentindo o cheiro daqui, ou comer uma ração em soça. Não vai fazer a menor diferença pra ele. Então o ideal é que ele coma a ração, porque vem balanceada, é de fácil uso, você pega no saco, bota no pratinho e acabou, tá? E o animal vai ser mais saudável dessa forma. Aí, tá vendo só? Veterinário Márcio com a gente nos orientando. Você tem bicho, Sandra? Não. O bicho que eu tenho é um piriquito. Ah, piriquitinho? É um piriquito. Eu já tive cachorro, eu tive em Hot Valley, mas depois eu fui pro apartamento, né? Não deu mais pra ficar com ele. Aí ele ficou com o meu vizinho lá, que já gostava dele, trata ele muito bem. Agora a gente só se vê só em visita. Agora, Sandra, a segunda etapa da receita... É o molho. Tá aqui, mas ela depende do franguinho lá. Depende do frango. Tá pronto, tá bom. Então, olha só, você que tá em casa conferindo a nossa receita de hoje, dá uma olhadinha na cartelinha com os ingredientes aí pra você. Quer dizer pra ela, Sandra? Olha lá, olha. Toda a cartelinha. São quatro filés. São quatro filés de frango, né? Com o tempero de a pimenta, sal e o limão. Depois nós temos aqui o... O óleo pra fritar, né? O óleo pra fritar e reserva. Certo. E a colher de sopa de manteiga, né? A colher de sopa de manteiga pro molho. Tá bom. Agora lá o molho é a meia cebola. O molho é meia cebola, a manteiga e a farinha de trigo. Uma colher de farinha de trigo. 200 ml de vinho branco. 200 ml de vinho branco. Quando evaporar o vinho branco, aí você coloca a mostarda, o ketchup e o champignon. E por último, o creme de leite com o requijão. A Sandra também tá usando aí 100 gramas de... o cogumelo, né? O cogumelo, 100 gramas de cogumelo. E quanto mesmo de creme de leite? 200 ml de creme de leite e 200... 200 ml de requijão. Muito bem. Agora, Beatriz, a gente tá aí falando de comida, né? Pro animal, pro bicho. Assim, quando você faz o teu adestramento, você procura também incentivar e reforçar o comportamento correto com algumas guloseimasinhas, né? Eu, na verdade, não utilizo tantas guloseimas. Eu utilizo mais o reforço com carinho. Ah, bacana. Porque o carinho é o reforço do comportamento do cachorro. Então, assim, a gente normalmente utiliza petisco em algumas situações específicas. Tipo, ensinar o cachorro a não comer alguma coisa na hora que a gente não autorizou. Se você oferecer, por exemplo, uma criança que passa normalmente com um biscoitinho, né? Perto de cachorro. Tem muito cachorro que rouba. Então, assim, a gente faz exercício pro cachorro não pegar nada que esteja na mão de pessoas, de crianças, quando tá passando. A gente passa bem no focinho deles e eles se demolam e já bocanam. Mas a gente normalmente faz só com carinho. E a raça, o adestramento da raça depende especificamente do quê? Vamos supor, da raça em si, do... A gente falou aqui um pouco do dono, né? Sim. Que às vezes, muitas vezes... Mas a raça, assim, de repente, ah, eu tenho raças que são mais fáceis que outras. Tem, tem raças que são mais fáceis que outras, né? Tem algumas raças que são mais determinadas a não fazer alguma coisa, né? Tem um exemplo, um beagle, né? Um dash, um daquele salsichinha. Eles são um pouquinho mais teimosos. Você pega... As pessoas acham que o pudom é um cachorro péssimo, mas pelo contrário. O pudom é um cachorro maravilhoso pra se treinar. O que aconteceu muito com o pudom foi, na verdade, cruzamentos mal feitos no decorrer dos anos, né? Então, se perdeu muito da essência do temperamento real do pudom. Mas ele é um cachorro fantástico pra treinar. Você tem o cachorro alemão, que é muito conhecido, né? Você tem, apesar da propaganda do filme do Labrador, o Labrador é um bom cachorro pra ser treinado. A diferença, às vezes, aí é no excesso de energia que o cachorro tem, né? Eu acho que o principal é o dono saber escolher de acordo com o seu estilo de vida. Que cachorro que quer. Até quando você vai pegar, vai adotar um cachorro adulto, por exemplo, Saber se o cachorro tem um nível de energia muito alto, se você consegue acompanhá-lo, se ele consegue te acompanhar. Ou não, você prefere um cachorro mais pacato, mais quietinho. Então, diga pra gente a lista dos mais... Dos mais alojados de energia. Dos mais pimentinhas. Pra quem gosta de atleta, né? Border Collie, Jack Russell, Terrier, Fox Paulistinha, né? Você tem o Beagle também, acompanha bem o exercício. O Labrador e o Golden também acompanham bem. Mas, assim, os três principais, realmente, são Border Collie, Jack Russell e Fox Paulistinha. E o Cocker? O Cocker também é um bom cão, um cão de caça, né? É, mas ele é agitado. Ele também é agitado, mas esses três primeiros que eu te falei, realmente, assim, pra fazer maratona, pra fazer trilha, pra fazer pastoreio, fazer essas coisas todas, eles são os que ganham, pra mim, no ranking. Pode só tirar uma dúvida com você? Claro. Eu não sei se o Show Show é a raça mais burra ou a mais inteligente. Vou dizer por quê. Eu já tive um Show Show... Sim, não. Eu tive um Show Show que três avestradores desistiram de tratar, de treinar. Ele não aprendia. Ele fazia o que ele queria. Eu não sei se ele é muito mais inteligente que a gente, ou se ele é uma anta. Porque não aprendia. Três desistiram de treinar. É, tem algumas pessoas que falam que tem algumas raças, comparam, né? Mas o meu cachorro é muito burro. Fala muito do Cheat também, né? Cheat também. Eu tinha Husky. Eu já peguei alguns... Na época que eu não era adestradora, tinha adestrador que falava assim, não se treina Husky. Na verdade, assim, tem cachorros que realmente são muito teimosos. São muito determinados. Eu acho que eles são mais inteligentes que a gente. É isso que eu ia falar. E dão a volta na gente bonito. É, né? O que eu falo assim, qual é o mais inteligente? Aquilo que faz tudo que você manda é aquele que não faz nada. Mas assim, no caso do Sauchal, ele é um cachorro difícil pra ser treinado. É, não é... Já treinei alguns. Alguns a gente teve bom sucesso, né? Agora teve outros que realmente, dependendo do dono também, a gente não conseguiu muita coisa. Olha, na nossa cozinha, a Sandra está aqui agora refogando, né? Isso sobra cebolinha. Sobra cebolinha ao molho. Tá, é. Cebolinha, com a manteiga. Estou refogando, tá? A cebola, a manteiga. Pra colocar... Isso aqui já é pro molho, tá, Marcia? Vou colocar a farinha de trigo. Uma colher de sopa de farinha de trigo. E agora eu vou colocar o vinho branco. 200 ml de vinho branco. Aqui ele vai evaporar um pouquinho, que é pra depois colocar o restante dos ingredientes. Muito bem. Muito bem, nossa amiga culinarista, Sandra Nascimento. Sandra, deixa com ela o contato. Tá, o meu contato é o Face, né? É Nascimento Gourmet e tem o e-mail. É sandra.renascimento.gmail.com e o celular 8105-8059. Muito bem. Agora já entrando aí, já na etapa já de... Já. Apurando aí o nosso... Apurando um pouquinho. Reduzindo, né? Uma redução. Reduzindo, isso. Ó, você que está fazendo aniversário hoje e está com a gente, felicidades. Beijo no seu coração. Obrigada pela companhia hoje. E o texto que nós oramos é um presente pra você. Tá aí no vídeo? Os meus olhos, os seus olhos estão voltados sempre pro Senhor. E ele vai tirar o teu pé, a tua vida, a tua trajetória, a tua caminhada, de toda e qualquer armadilha. É o Salmo 25, o versículo 15. Felicidades. Bom, Super Maxi com o take aqui. Ô, Márcia, já coloquei o champion, tá? Tem que ficar mexendo pra não embolorar, né? Isso, isso. Vai ficar mexendo, senão a farinha fica aquele de carocinho, né? Fica ruim. E já está entrando na etapa aí de redução, né? Já, já está entrando. Muito bem. Foi difícil, Beatriz, a destradora que está aqui hoje no nosso espaço, treinar o MUC. É porque ele veio, já veio com... É, ele era de uma cliente minha, né? Que começou a ter dificuldades no trabalho dela, não conseguia se dedicar totalmente pra ele. É uma raça que tem um nível de energia elevado, né? Então, assim, mas não foi muito difícil, não, né? Deu, claro, como todo cachorro dá trabalho, mas ele, depois com o tempo, ele se comportou bem. É uma raça muito gostosa de ter. É, é linda, né? Linda, 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 linda. Bom, Sandra, agora você já colocou o ketchup e a mostarda? O ketchup e a mostarda. Agora eu vou colocar o creme de leite. E o nosso molho está em... Está bom. Lembrando aí, 200... 200 ml de creme de leite e 200 ml de requeijão. A mesma quantidade de requeijão para o creme de leite, né? O creme de leite. A Sandra Nascimento, então, hoje com a gente, o frango, ele tem esse molho, tá? Que você está acompanhando, que é o molho de coco melo e requeijão. Eu ainda quero... Fica tipo um creme, tá, Marcia? Fica tipo um creme, né? Fica, fica com um creminho pra... Fica com um cremezinho. Aqui nós temos a batata baroa, com purêzinho de batata baroa. Sim, com purêzinho de batata baroa e o arroz pra acompanhar. Hum, você já imagina, né? Como vai ficar a coisa mais deliciosa. Olha, eu vou pedir pro Márcio, veterinário que está aqui hoje com a gente, a Beatriz, a adestradora que está aqui com a gente, pra no próximo bloco não esquecer da nossa dica pro pessoal de casa que está querendo o bichinho e precisa de orientações. Então, assim, o que é necessário, Beatriz, na hora de escolher qual é a raça que eu vou... A raça que eu vou escolher, o que eu preciso pensar antes de escolher essa raça? E olha, que agitação é essa. Que ele gosta de carinha aqui. O que o Márcio está fazendo? Estou fazendo uma saia agitada, adorando. Ele gosta de carinha aqui, aí ele fica agitado. Aí o Márcio tira a mão, ele pede? Pede. E olha lá, gente, olha lá. Quer ver o jardim, o jardim fake do espaço feminino. Ó, é o seguinte, a gente volta depois do intervalo com mais programa. Voltando com o nosso espaço feminino, o Supermax deu um take aí do nosso prato. A Sandra trouxe uma dica aqui. Isso. De colocar o arroz numa bossa. Isso, pra um acompanhamento, é. Aí coloca num potinho, que aí ele vai ficar aí formado, né? Que aí vai ficar bonitinho. Chama... Aí depois é só tirar. Isso, aí tirou. Bonitinho. E agora vamos cobrir com o nosso molho. Isso. De cogumelos e requeijão. E requeijão. Uau! O Supermax dando take aí maravilhoso. E a Sandra disse pra mim que está devendo uma farofa para alguém. É. Que está lá na suíte. Isso, vai ficar no próximo. Vai ficar pro próximo. Nada de... Pronto. De confundir as coisas. Querida, muito obrigada por você estar aqui. Obrigada a você. Tudo bem. Olha, gostamos muito quando você vem, faz a gente lembrar de comidinhas assim maravilhosas. Isso, né? Uma comidinha boa, caseira. E pra quem não conhecia e não sabia fazer hoje, já... Hoje já aprendeu. É isso. Uma coisa fácil e rápida de fazer, né? Obrigada. Muito gostosa. Agora olha só. Você...